Olá amor, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje basicamente só vai ser falado, mas como vocês puderam ver aí no título do vídeo eu venho dizer aqui como é que você pode estar evitando a tal da falsa caspa, o que acontece muito com as crespas na sua maioria mas também acontece com outros tipos de cabelo, mas as crespas principalmente pelo fato de que a curvatura desse cabelo é tão pequenininha, parece uma molinha que as vezes é meio difícil, passa água, passa creme e aí o que acontece? então o cabelo tem essa dificuldade de absorver o produto em si, então por isso acontece mais, tem falsa caspa nesse vídeo eu vou dar algumas dicas que eu já utilizei sim, a maioria aqui, percebi que consegue evitar a falsa caspa então por isso eu vou passar para vocês, espero muito que vocês gostem, tá? e depois vocês comentam se vocês tem outra dica também, se vocês já testaram alguma dessas e se funcionou para você, porque é muito importante a interação aqui, a gente precisa de formação de conhecimento clica ok, não gostei porque vai ajudar na divulgação para que mais pessoas possam ver se inscreva, ativa o sininho, faça tudo aquilo que eu sempre falo em todos os vídeos se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, ativa o sininho e bora lá anotei aqui para não esquecer e vou falar de uma forma que necessariamente você não tem que fazer nessa ordem, tá? pega essas dicas aí e agarra com a fita finalizar o cabelo de molhada a úmido, de úmido a molhado, enfim, como vocês quiserem mas nunca finalize o cabelo seco, por quê? principalmente o cabelo crespo, gente você deixa o cabelo secar e às vezes seca até muito rápido quando está sem produto nenhum, né? você deixa ele secar e vai aplicar um creme o que acontece é que o cabelo está tão seco que ele não vai absorver aquele creme o suficiente e aquilo que vai ficar ali fora do fio vai ser a falsa caspa então, meu amor, por favor, finalize esse seu cabelo de molhado a úmido, de úmido a molhado, enfim, vocês entenderam, né? teste aplicar um óleo antes de finalizar o óleo que você preferir de preferência que seja um óleo vegetal e que não tenha componentes que vão agredir o seu cabelo porque você vai sempre estar utilizando um óleo então pode ser que acumule caso esse óleo tenha pelo fato de ter petrolato, parafina, silicone, essas coisas então, de preferência, use um óleo que seja vegetal, tá bom? porque aí, além de ele evitar a falsa caspa, ele vai estar também nutrindo o seu cabelo isso é muito importante, né, meu gente? então, eu já utilizei alguns óleos e eu gostei bastante porque eu não vi falsa caspa, eu fiquei emocionada quando eu vi isso então fica a dica aí pra você em relação à quantidade de produto que você vai aplicar em cada mecha do cabelo se você é daquelas que divide o cabelo em várias partes por favor, só aplique a quantidade suficiente para o seu cabelo porque na maioria das vezes, você tá ali aplicando na mecha e você percebe que o seu cabelo não tá necessitando mais de creme só que aí você pensa, vou passar mais um pouquinho de creme acontece que vai ficar sobrando creme porque o cabelo não vai conseguir absorver tudo e a falsa caspa vai estar ali presente então depois não ache ruim, viu? ter uma hidratação boa, como assim, Clei? gente, a gente não pode só cuidar do cabelo no momento de finalizar enquanto você está lavando, passou o shampoo aí vem a etapa da hidratação é o momento que as cutículas estão abertas então você tem que aproveitar esse momento pra colocar produtos além daquele seu cabelo que os fios vão conseguir absorver e na hora que você utilizar um condicionador vai fechar essas cutículas então tudo de bom que a hidratação que você colocou no seu cabelo vai ficar nele, hein? então tenta sempre fazer assim na maioria das vezes uma hidratação boa e não digo só receitinha caseira é aquela hidratação que realmente você sabe que o seu cabelo gosta e não aquele produto também que vai maquiar o cabelo de qualquer forma, a maioria dos produtos que realmente o cabelo consegue absorver e não maquia é quando é liberado para aloe no pool mas eu confesso que eu não sou adepta e eu uso produtos que não são liberados mas tenta intercalar que isso vai super funcionar cuidar do cabelo no momento da hidratação é super importante também porque assim ele vai estar com nutrientes que vão ser benéficos para ele e no momento de finalizar isso também vai ser muito importante, tá? então faça aí partindo agora para outra dica que é a gelatina sim, não é toda gelatina que dá certo no meu cabelo principalmente cabelo crespo mas eu tenho uma gelatina que eu estou utilizando e eu confesso que eu não sou de testar várias que é a da Salon Line da tampinha rosa que eu não lembro agora o nome e eu percebo que ela não transforma o creme em... como é que eu posso dizer? em bolinhas, sabe? tem algumas gelatinas que transformam o creme e ele fica muito grosso então o cabelo não vai absorver já para por aí mas tenta usar uma gelatina porque na maioria das vezes elas tem a oliveira e colágeno e colágeno retém água o que quer dizer com isso? que além de fixar todos aqueles seus caixinhos no lugar ele também vai reter a água ele vai tirar a água e aí seu cabelo vai conseguir absorver o creme com mais facilidade, tá? porque se vocês não sabem se seu cabelo está molhado e está com creme mas numa quantidade balanceada seu cabelo vai sim conseguir absorver tanta água quanto o creme mas vamos supor que seu cabelo está molhado e tem muito creme ele vai absorver primeiro o que? a água e depois vai absorver o creme só que ele não vai absorver tudo por quê? porque você exagerou na quantidade então essa dica também é super bem-vinda e testa aí por último e não menos importante é o fato de utilizar produtos liberados low e low porque, gente, produtos assim super ajudam o nosso cabelo em vários fatores inclusive nesse fato aí da falsa caspa então se você não é como é que eu posso dizer? adepta da técnica como eu tenta intercalar porque isso também vai ajudar esse foi o vídeo, meus amores espero que vocês tenham gostado das dicas como eu disse, comenta aí embaixo se vocês já testaram alguma delas e se você tem alguma dica também pra passar pra gente porque eu também quero saber, entendeu? porque eu também sofro com isso mas até que seguindo essas dicas eu não tô sofrendo mais então isso também é muito positivo então é isso deixa o like, comenta, compartilha se inscreve, ativa o sininho me acompanha nas redes sociais e é isso o super cheiro fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau